O Senhor está batendo na porta do teu coração, dizendo, eu sou o que te guardo na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo o Senhor na vida desta moça. Em nome de Jesus, que todos os agrilhões de Satanás caiam por terra. Enche ela com o teu poder, enche ela com a tua unção. Enche ela com o teu poder, enche ela com a tua unção neste lugar. Enche com o teu poder, enche com a tua cura, enche agora ela com o teu poder. Enche agora, enche agora, eu profetizo a unção de Deus na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda maldição. Em nome de Jesus. Deus, diga assim comigo, Deus. Diga assim comigo, Deus. Deus, faça uma aliança. Escreva meu nome no livro da vida. Me recebe outra vez. Em nome de Jesus. Eu quero orar pelas pessoas enfermas nesta noite. Cadê você que está enfermo nesta noite? Entrou com enfermidade nesta noite? Vem aqui na frente. Eu vou estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus. Cadê você? As que não vão, vem mais para... As que vão, venha para frente. E os de trás, afasta um pouco. Aleluia. Cadê você que precisa de cura de Deus na tua vida? A primeira salvação é o que mais importa. Glória a Deus. Põe a mão na tua enfermidade nesta hora. Glória a Deus. Fecha teus olhos nesta hora. Não diga nada. E os que não estão aqui na frente, coloca as tuas mãos nas tuas duas... Na tua cabeça. Não diga nada. Fique em silêncio nesta hora. Você não vai dizer nada. Que quem vai agir é o Espírito Santo de Deus. Fecha teus olhos. Não diga nada. Espírito Santo, age nesta igreja. Que aonde tiver demônios escondidos, que seja manifestado para sair. Em nome de Jesus, toda obra de macumbaria seja desfeita agora. Que toda obra de feitiçaria seja desfeita agora. Que toda obra de macumbaria seja desfeita agora. Em nome de Jesus, todo espírito maligno seja desfeita agora. Seja desfeita agora. Todo espírito de feitiçaria seja desfeita agora. Todo espírito de macumbaria seja desfeita agora. Todo espírito maligno, vem aqui na frente. Todo espírito de perturbação seja desfeita agora. Sai. Sai da família dela. Sai da família dela. Sai da casa dela. Sai da casa dela. Em nome de Jesus, todo demônio escudido, sai, 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 sei Seja liberta, seja liberta, seja liberta, seja liberta, seja liberta Toda obra de feitiçaria, sai, toda obra de macumbaria, sai, sai, sai Em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria na casa dela, sai, sai, sai Em nome de Jesus, todo mal, sai, sai, em nome de Jesus, seja liberta Hoje, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Vai orando nesta noite Em nome de Jesus, todo espírito maligno, sai, sai Em nome de Jesus, sai, 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 sai Em nome de Jesus, todo espírito maligno na vida deste moço, sai Em nome de Jesus que tenta perturbar a cabeça dele Toda enfermidade sai Sai, toda maligna, aleluia, glória a Deus Toda maldição na vida dele Todo espírito ao contrário Sai, agora, pelo poder do santo Nome de Jesus Todo demônio escondido Sai, em nome de Jesus Seja liberta hoje Seja liberta hoje Seja liberta hoje Em nome de Jesus eu profetizo a cura Em nome de Jesus eu profetizo a cura Em nome de Jesus eu profetizo a cura Diga assim comigo Deus Eu aceito a cura de Deus na minha vida Diga comigo Deus Eu aceito a cura de Deus na minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberta hoje, em nome de Jesus, seja liberta hoje, em nome de Jesus, receba o toque de Deus na tua vida te libertando por completo, em nome de Jesus, sai todo demônio escondido, sai todo demônio, sai toda maldição, todo demônio, sai, sai, em nome de Jesus, eu na parceria, na séria, toda maldição na casa dela sai, toda fúria do inimigo sai, eu solto as minhas mãos, e ele é liberta, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, diga-se comigo Deus, liberta a minha vida hoje, fecha teus olhos nesse momento, aleluia, o Senhor já está libertando vida aqui nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, fecha teus olhos nessa noite que eu irei passar pela sua vida, em nome de Jesus, o Espírito Santo irá, glória a Deus, fazer algo a teu respeito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberta hoje por completo, seja liberta hoje, seja liberta hoje, de toda maldição hereditária, em nome de Jesus, seja liberta, seja liberta hoje, em nome de Jesus, seja liberta, seja liberta hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja liberta, seja liberta, seja liberta, Em nome de Jesus Glória a Deus Vem aqui na frente Tá com a dor ainda? Você entrou aqui como? Tá doendo ainda? Não, não tá não Quem te curou? É o Jesus Quem? É o Jesus Então glorifica Ele e a igreja dá uma salva de palmas Cadê as pessoas que receberam a oração da cura? Levante a mão Venha na frente Glória a Deus Você entrou aqui como? Muito triste E agora? No melhor O Espírito Santo te visitou O Jesus te visitou nesta noite Amém Glória a Deus Você? Entrei Deprimida Muito deprimida E começou uma dor daqui até aqui No pescoço Amazônia Estou insuportável mesmo Estou sentindo mais nada Quem te curou irmã? Com Jesus Glória a Deus Aleluia Como assim irmã? Uma dor aqui do lado Eu tenho uma pedra de vesico de 3 centímetros É E agora está sentindo? Não estou sentindo nada não Senti a tarde Está curada? Eu creio que estou curada Quem te curou? Jesus Aperta aí Está doendo? Não, não dói Quem te curou? Há muito tempo eu já coloquei nas mãos do Senhor Jesus E creio que estou curada Glória a Deus Quem pode exaltar o nome de Jesus nesta noite? Tem mais algum testemunho nesta noite? Eu fiz